Fala galera, mais um vídeo aqui no canal FootNews e dessa vez aqui estamos aqui para mais um FootNews E também o último Mas calma, que o canal não vai acabar É, o canal não vai acabar, calma É, basicamente a gente só vai mudar o formato aí Desses resumos, tipo quando a gente mudou para o resumo da semana Só que agora é para melhor Porque agora de dois em dois dias Vai ser tipo um dia sim, um dia não Começando na sexta-feira A gente vai postar vídeos aí de notícias rápidos Sobre o futebol brasileiro Então tipo com três ou quatro notícias sem os resultados E os resultados A gente vai postar todo domingo Os resultados semanais do futebol brasileiro Pois é, comecei bem já falando Em um segundo já falei isso E depois eu vou falar mais sobre a Copa América Que também teremos uma cobertura aí todo fim de rodada Um dia depois de acabar a rodada Eu vou estar vindo aqui falando sobre a rodada Principalmente sobre o jogo do Brasil Mas claro, sobre os outros jogos também Então é isso, agora bora começar Começando com os resultados rápidos do Brasileirão Eu não vou colocar a Série D hoje Porque a rodada começou ontem Só teve dois jogos Ainda faltam 30 Então é melhor não falar, né? Eu vou deixar para domingo Então tá aí É... Começando a rodada com dois empates O Atlético Goianiense enfrentou o Corinthians Empatou, arrancou o empate no fim Com um pênalti aí que o Hugo marcou Ele também teve gol contra do Cacau O zagueiro que tava indo muito bem no Corinthians Que tava com um a menos desde o primeiro tempo O Juventude empatou com vitória Que se não me engano também teve gol contra do goleiro aí É... do... Não lembro de quem, acho que é do Juventude O Botafogo venceu o Fluminense num clássico Aí deixa eu até ver como é clássico Vamos ver quem fez o gol, né? É... Foi do... Bastos? Quem que é esse cara aí? Eu não sei o jogador do Botafogo Mas enfim E o Atlético Mineiro venceu o Bragantino por 2x1 É... Hoje não tem jogo Mas amanhã às 7 da noite Temos Cruzeiro e Cuiabá Às 8 temos Atlético Paranense e Criciúma Inter e São Paulo Flamengo e Grêmio É... Dois jogaços aqui, né? E... Às 9h30 temos Bahia e Fortaleza E Palmeiras e Vasco da Gama Classificação do Campeonato Brasileiro Por enquanto atualizada aí G4 continua com Botafogo Flamengo, Bahia e São Paulo É a diferença que agora o Botafogo passa uns 3 aqui, né? Depois temos Atlético Paranense e Atlético Mineiro Aí na zona da Sul-Americana temos Bragantino, Palmeiras, Inter, Cruzeiro, Fortaleza e Juventude Depois Grêmio, Vasco, Corinthians e Fluminense E daí no Z4 temos Criciúma Atlético Goianiense, Cuiabá e o Vitória No Brasileirão da Série B É... Tivemos a rodada 9 a Cama do Ontem Com o Coritiba vencendo Que a gente já falou, né? Na verdade isso aqui foi... Depois de muito tempo, né? Vamos falar só do final dos jogos, né? Então no caso tivemos aí O Vila Nova vencendo o Ceará por 3x2 O Sport venceu o Paissandu por 1x0 E ontem o Mirassol venceu o Goiás por 1x0 Eu só falei desses jogos Porque o outro... Os outros eu falei lá no domingo, né? Porque, sim Então eu falei lá no domingo Próxima rodada da Série B Começar amanhã às 9 da noite Com o Amazonas e Chapecoense Na Série B Vamos ver como está a classificação aqui É... No G4 temos América Mineiro com 18 pontos Depois Goiás, Mirassol e Havaí O Santos saiu da zona de promoção É... E no Z4 Botafogo de Ribeirão O Ituano Brusque e o Guarani É... Na Série C Rodada 9 Não, rodada 8 Vamos ver o que eu falei aqui já Acho que eu falei até Atlético e Volta Redonda Não, até Hermes São Bernardo Aí tivemos aí CSA 1x1 São José Ipiranga 1x0 Tom Benci E Floresta 1x0 Confiança Próxima rodada aí começa... Acho que amanhã já também Vamos ver o G8 Temos Botafogo da Paraíba Batlético e Clube São Bernardo Volta Redonda Ferroviária Ipiranga Londrina e Figueirense E no Z4 temos... São José CSA Floresta E o Sampaio Correia E já que eu falei rapidão dos resultados aqui Vamos falar agora do resto das notícias Hoje vai ser mais rápido mesmo, né? Não tem muita coisa aí Mas vamos começar aí com o Amistoso do Brasil Que é hoje 8 horas da noite contra os Estados Unidos A gente vai ver aqui onde assistir Principais escalações e tal Então vamos lá É o último jogo do Brasil antes da Copa América Então vamos ver aqui Agora o Donival Jr. provavelmente vai colocar mais titulares, né? Então, prováveis escalações Dos Estados Unidos faziam Turner, Scully, Richards, Tim Brin Anthony Robinson McKinney, Reina e Johnny Cardoso UEA, Balogum e Pulisic O técnico é o Greg Berhalter Eu não sei se eu falei tudo certo E a provável escalação do Brasil É o Bento, Danilo, Marquinhos, Beraldo e Wendel Depois João Gomes, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá Na ataque, Vini, Rafinha e Rodrigo No técnico é o Dorival Jr. Antes de assistir, vamos ver O Amistoso entre Estados Unidos e Brasil Será transmitido pela Globo Pelo canal fechado SparTV E pelo serviço de streaming, o Globoplay Então, aqui vamos ver o histórico, né? São 20 partidas, 19 vitórias do Brasil e uma dos Estados Unidos Então, não teve empate nesse confronto ainda Na história inteira aí Vamos ver o horário aqui É hoje, às 8 da noite O árbitro é o Said Martínez De Honduras Árbitro FIFA Os assistentes são Walter Lopes E Christian Ramirez Ambos de Honduras Então, esse é o árbitro FIFA também E o Oscar Romo, do México Que também é árbitro FIFA Falamos aí Essas são as principais escalações e tal Hoje, às 8 da noite, né? E agora a gente vai falar do Fortaleza Que foi campeão da Copa do Nordeste Depois de um sofrimento danado no último jogo aí No primeiro jogo, ele tinha vencido o CRB por 2x0 Depois perdeu de 2x0 para o CRB no jogo de volta Mas foi para os pênaltis E foi campeão da Copa do Nordeste Mais uma vez E não sei quantos títulos do Nordeste O Fortaleza tem Mas tá aí, né? Tivemos até um cartão vermelho Para o Matheus Roseto, do Fortaleza, né? Lá nos acréscimos No finalzinho É... É, não teve muita coisa E os gols do CRB foram os 2 Foram 2 do João Neto, né? Um no começo ainda, nos 12 minutos do primeiro tempo Do segundo tempo E um já quase no final dos 87 O CRB empatou no agregado E o Matheus Roseto Ah não, isso aqui é a expulsão mesmo É, então o Fortaleza foi campeão Foram essas aqui as escalações No caso É, tá aí, né? Tá aí as escalações e tal É... É, vamos lá Então vamos lá Vamos finalizar aqui Nossa, foi rápido, hein? Calma Tô aqui há 7 minutos só Vídeo bem rapidão mesmo É... Mas a gente vai finalizar com o mercado da bola Quando Guilhermo Ochoa é oferecido ao Corinthians Goleiro de 38 anos pode assinar pré-contrato E foi colocado na mesa do Timão Então o futuro do gol do Corinthians É uma das maiores incógnitas do futebol brasileiro atualmente Depois da saída do Cassi Possivelmente a saída do Carlos Miguel Pro Nottingham Forest O Timão vai ter que buscar novas opções Mesmo após a renovação com o Matheus Donnelli O nome da vez é o experiente Conhecido Guilhermo Guilhermo Ochoa Com passagem pela seleção do México A informação foi dada inicialmente pelo Globo Sport Aí, pelo GE Então Tá aqui o Augusto Mello falou que O Carlos Miguel não foi vendido Mas vamos ver O Arqueiro já disputou 5 Copas do Mundo Está na Salernitana, da Itália Mas já pode assinar um pré-contrato O vínculo dele com os italianos Vai somente até o final do mês de junho Até o momento O Corinthians ainda não oficializou nenhuma proposta Mas alguns nomes já surgiram nos últimos dias Sem ser o do mexicano Adriel do Bahia E o Santos do Fortaleza São alguns dos nomes Que também estão na lista do Alvinegro Então o Corinthians aí, né Tentando É um novo goleiro Caso o Carlos Miguel saia mesmo E Que venha o Ochoa, né Tomara Mais um craque aí Fora que é pra ser um craque Pra aumentar o valor do Brasileirão, né E também fica o meu Corinthians Então Tomara que ele venha mesmo Mas é isso Espero que vocês tenham gostado E não esqueça de deixar o seu like Pra ajudar o canal Hoje foi um vídeo mais rápido mesmo É Se inscrevam pra mais vídeos E tchau Falou Tchau 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 Tchau